Quem tá casado é a mulher fala pra caralho aqui, que a mulher fala pra caralho. Que a mulher fala pra caralho. Quem é a tua mulher das duas aqui, ó? Fala pra caralho? Ó, Rafa, você trabalha em quê, mano? Sim. Engenharia mecânica. É, sua vida não é interessante. E a sua senhora trabalha em quê? Também se conheceu na faculdade. Ó que paia! Cara, você tem uma cara que só comeu ela na vida, só assim. Se conheceram na escola, ensino fundamental. Ela fala pra caralho? E bate também? Ela te bate? Qual o seu nome, irmão? Matheus. Ela te bate, Matheus? Olha, eu só queria abrir... Por favor, por favor. Se comporta, por favor. Eu estou gravando isso pra internet. Isso agora tá fora do contexto, é sério. Quero fazer uma denúncia aqui agora. Eu entendo você, Matheus. Que é assim, ó. Por causa do mundo que a gente vive... Entenda isso, moezada. Por causa do mundo que a gente vive hoje em dia, o mundo é machista, é machista. As mulheres sofreram muito. Sofreram muito as mulheres. Não ganham mesmo tanto os homens, isso é errado. Mas pra mulheres foram criadas algumas leis. Por exemplo, tem a lei Maria da Penha. Se o cara te bater, te agredir, a mulher vai na delegacia, tem um atendente mulher que atende ela e fala, coitadinha, foi agredida, vamos cuidar de você. Se a lei funcionar, prendem o cara, dão uma camassada de pau, jogam ele na cadeia e falam, bate, mulher, como com o dele. Certo? Justíssimo. Porém, a cada oito horas, um Matheus é agredido nesse país. Isso a Globo não mostra. Você anunciou ela, Matheus? Anunciou ela, não? Ninguém acredita exatamente. Eu sou casado quatro vezes. Porra, mano. Eu, escute. Eu tomei uma camassada de pau. Assim, eu apanhei de uma das minhas vezes e ela me bateu quatro vezes. É verdade. É que o Matheus falou aqui e eu me sensibilizei. Não lembrei? E aí, cara, na última vez que ela me bateu, eu acordei com uma mucica na orelha. Já tomou, Matheus, na orelha assim? Já tomou? Já, já tomou. Porra, moça. Pô, quando dorme, né? Acordei. Aí, você acorda, você falou que eu estou... Ai, ai. E a bicha era gorda, o braço, nessa grossura, assim. Aí, a última vez, eu não aguentei. Eu fui à delegacia. Eu fui à delegacia. Eu fui. E lá não tem uma lei para nós, homens, que apanha. Não tem um cara sensível para nos atender. Chega lá, tem um escrivão gordo, do Anselmo. Da polícia civil gordo. Aí, eu cheguei na delegacia. Eu fui denunciar. Eu fui. Aqui, São José dos Piais. Fui denunciar. Na civil, eu falei, moço. E o cara, escrivão, olhou para mim. Falou. Hã? Eu caurei desse tamanho. Falei, eu fui agredido. Aí, o cara, por quem? Eu falei, por ela. Ela me levou. Eu não sei dirigir. Aí, o polícia falou, homem, vá para casa, homem. Voltei. Não dá para esquecer com a mulher. Tua mulher fala para caralho, não fala? Se tu não ouvir, ela não te bate. Porra! Situação. Eu vou explicar a minha vida para vocês. Eu viajo, geralmente, agora que está voltando, a viajar, eu viajo. Quinta, sexta, sábado, domingo, eu cheguei hoje, eu juro que isso é verdade, eu cheguei hoje, cinco da tarde. E aí, porra, o que é que eu faço? Eu chego em casa, minha mulher vai me buscar no aeroporto, e ela me leva para casa. Todo dia, eu ligo para ela, cerca de duas, três vezes por dia. Tudo bem? Ela fala, tudo bem. Eu falo, aconteceu alguma coisa? Ela fala, não, está tudo bem. Antes de dormir, ela liga, está tudo bem? Eu falo, está tudo bem. Está tudo ótimo, tudo ótimo. Quinta, sexta, sábado, eu ligo para ela todo dia. Aí, está tudo bem, não aconteceu nada, está tudo ótimo. Ela me pega no aeroporto, hoje ela me pega no aeroporto, cinco da tarde. Eu falei, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. Eu falei, acontece alguma coisa nesses quatro dias? Ela fala, não aconteceu nada. Está tudo ótimo na minha vida. Eu falo, que vida boa sua. Porque eu já sei que ela vai falar para um caralho. Eu falo, tem certeza? Ela falou, sim, esse final de semana foi tranquilo. Eu falo, glória a Deus. Porque eu quero chegar em casa, comer meu arroz com frango e dormir uma hora para eu vir para cá. A minha meta de vida da segunda-feira é essa. Eu falo, tu foi para a casa da tua mãe? Ela fala, não, não, fui para a casa da minha mãe. Aí eu falo, ufa. Porque ela não foi para a casa da mãe dela. Então, isso já corta metade da série. Já corta metade do Game of Thrones, sabe? Já corta metade. Porque a vida da minha mulher não é interessante. Eu juro para você que não é interessante. Ela fica em casa sozinha, comendo pão e cuidando de dois peixes. Dois peixes, ela tem. Dois peixes beta pretos que ela conversa com a porra do peixe. Ela fala, ai, o peixe me conhece. Eu falo, ai, não conhece você não, cara. Pois bem, chegue em casa, boto meu prato de arroz com meu frango frito. Penso, vão comer em paz. Ela serve o prato dela, eu serve o meu primeira garfada, ela fala, quinta-feira. eu falo, o que que teve quinta-feira? Ela falou, então, quinta-feira, a Marlene não veio limpar a casa. Marlene é minha diarista, eu conheci a Marlene antes da minha mulher. A Marlene faz parte da minha vida antes dela. Ela está conseguindo estragar a minha relação com a Marlene. fala, a Marlene é minha diarista. Aí, ela fala, não, a Marlene não veio limpar a casa. Eu falo, é, por quê? Eu estou muito interessado em saber por que que a Marlene não foi limpar a casa. Ela fala, não, porque a Marlene ligou para mim e falou que não veio limpar a casa porque o filho dela virou maconheiro. Aí eu falei, como assim? Ela fala, é, o filho da Marlene virou maconheiro. A Marlene não veio limpar a casa e eu tenho que cuidar do filho dela que é um drogado. Eu falei, mas e o que é que tem a ver? Quem veio limpar a casa é a Marlene ou o filho da Marlene? Ela fala, você me escute que eu escutei você. Eu falo, mas não aconteceu nada. Eu viajei quatro estados em quatro dias, quatro cidades diferentes, quatro hotéis, quinze quentas diferentes. Eu não tenho nada para contar para essa senhora. Ela conseguiu arrumar encrenca com a Marlene para mim limpar a casa na quinta-feira. Aí eu penso, a conversa vai acabar aí que eu já acabei de comer quatro pedaços de frango e meu prato de arroz. Ela não mexeu no prato dela ainda. Eu falo, acabou, ela fala, não, na sexta-feira, o vizinho brigou com a vizinha. Falei, que vizinho? O vizinho da casa 16. A mulher descobriu que ele está traindo ela com a mulher das Casas Bahia e passou doença para ela. E se eu já estou na sobremesa, ela não comeu ainda. e eu estou quieto ouvindo. Ela fala, no sábado eu fui na missa, um padre e era um pau no cu. E eu estou quieto. Isso já é seis e meio, eu cheguei às cinco. Aí eu estou lá, aquilo está me comendo por dentro e eu estou só no... Aham? Você está certa. Aham? Você está certa. E ela fala, não, não tem quanto é a maior, domingo eu assisti, falei, o quê? A série da Elisa Matsunaga. Eu tenho que ouvir a série da Elisa Matsunaga. Eu falo, quem que é Elisa Matsunaga? Ela fala, a mulher que picou o marido. E eu falei, mas rapaz, o que eu tenho a ver com essa mulher que picou o marido? Por que ela picou o marido? Ela falou, porque o marido não ouvia ela. Você me entende, não é, Matheus? não é, Matheus? mas eu vou falar, mas eu vou passar. Obrigado.